Tem uma coisa, ele nem chega, ele já se enturma, já se enturma com todo mundo, já tá jogando. Que diabo de jogo é esse, homem? É ele lá. É Beerus. Tá me gritando. De sinuca. De sinai, Kuri. Não é sinuca não, menino. É de que, homem? De que joga aí, homem? Ludo. Ludo, iludido. Ludo? Pô, explica como é que funciona, que eu tô sem entender isso. Você bota pra jogar de quatro. Ei, menino. E eu chico, eles tão jogando de quatro, de... É, um, dois, três, quatro. Eita, porrazão. Eita, menina, aqui o jogo tá acirrado. Acirado, ri. Ô, gente. O que foi, Vitor? Gente, vocês não tão entendendo. Depois que Lucas chegou, ou o Vitor tá com o senhor. Ele tá com o senhor porque, de velho, o Lucas chegou e já se enturma ele tá brincando com o menino tudinho. Aí ele tá lá no sofá, chateado, porque disse que ninguém quer mais brincar com ele depois que Lucas chegou. Vou filmar a reação dele pra vocês verem como é que ele tá. Mas é só o picuinha dele, o senhor, o beijo dele. Gente, ele tá ali. Ele tá triste aqui, ó. O que foi, Vitor? Vitor, o que foi? Tu não tá chorando não, né, Vitor? Deixa de ser besta, homem. Por que é que tu tá chorando? Por que é, Vitor, que tu tá chorando? O menino chegou aqui e nem quer brincar com ele. Depois que ele chegou, o povo não quer brincar com tu? Tá dando atenção só a ele? Tá não, é cor da tua cabeça, Vitor. Tu tá com ciúme dos meninos, né? Deixa de ser besta, Vitor. Não quer brincar com ele. Ele não quer brincar com tu? Ele quer brincar com tu, mas ele tem que brincar com os outros também, Vitor. Eita, menino. Gente, e agora lascou, porque Vitor, ele tá com ciúme, porque depois que o Lucas chegou, ele tá chorando ali no sofá, porque ele disse que o Lucas não quer brincar com ele também. Eu não sei se é porque o Lucas não quer brincar com ele, é porque o Lucas tá brincando com o menino e ele tá com ciúme. Ei, Lucas. Que história é essa que o Vitor tá dizendo que tu não quer brincar mais com ele? Cadê? Tu chamou ele, velho. Ele tá ali chorando, disse que tu não quer brincar com ele, quer brincar só com os outros. Olha aqui, irmão. Acabei de brincar. Acho que ele tá é doido. Gente. Olha. E ele tá debochando de... Olha, Lucas, debochando de tu, ó. Ei. Eita. Menina, você tem que fazer as pazes. É o piso. É o piso. Vitor, tu tem que dar atenção. Ele não tá deixando de dar atenção a tu, não. Tu tá ficando é louco. E outro, ele vai dormir na sua casa. Vai sim. Ele vai dormir na sua casa e com o seu lençol. Vai, vai dormir com... E outra. Eu fiquei sabendo que sua mãe vai fazer leite pra ele. Vai sim. Tá esturrando, fofinho. Tá esturrando. Fique debochando, viu? Fique debochando. Ou ele... Ou ele debochando. Ah, não. Vou ter... Ah, Lucas. Ele tá debochando mesmo. Ó. Eita. E eles fizeram as pazes mesmo. Eita, eles fizeram... Ah, Vitor. Vai dormir com o teu lençol mesmo. Vai ficar debaixo da cama. Vai ficar assim. Eita, eles fizeram as pazes mesmo. Eita, eles fizeram as pazes mesmo. Eita, eles fizeram as pazes mesmo.